Gostei da sua ideia Você na minha sala, enfeitando a minha tela Eu gostei dos corais da sua praia Correios verdus na sua santalha Entrei no seu deserto de progredo Com o que é tanto o sábado Desse jeito Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Da sua ideia de ser menos indeciso Enquanto eu passar Enquanto eu passar na sua rua Aflito eu me sinto Em dizer O meu moinho gira no seu vento Eu quero descansar no seu abrigo Porque na minha toca já não faz nenhum sentido Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Desse jeito Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Eu vou me aproximar Enquanto eu tombar Viver as mudanças, precisando de você Viver as mudanças, precisando de você Viver as mudanças, precisando de você Obrigado.